Querem minhas asas, não pago esse débito Censura, imposto da inveja sobre o mérito A nudez na minha palavra me torna mais puro Vejo livros queimando e iluminando o mundo Querem minhas asas, não pago esse débito Censura, imposto da inveja sobre o mérito A nudez na minha palavra me torna mais puro Vejo livros queimando e iluminando o mundo Nascemos novos pra crescer e vestir um terno preto Pra viver de luto e tomar um tarja preta Essa não é minha luta Nasci miscigenado e hoje faço som de preto Pra não ser mais um tarjado Marginalizam a arte e vendem pamonha Na reunião do gripista e jovens fumando maconha Tá jão canabial e tem trabalho infantil Libera o trivial, é carnaval no Brasil Festa da carne, vamos esquecer tudo e comer friboi Mas o dono do samba, seu joerda já se foi Se assustam com a união de arte nudez Mas a arte do governo ai ouço a calça outra vez Não achei prefeito pedir ajuda pro meu pai Ele me disse que Crivella tá perdido em Dubai Votação a deriva no senado censura idônea E temer comendo bicho enquanto vende a Amazônia Querem minhas asas, não pago esse débito Censura imposto da inveja sobre o mérito A nudez na minha palavra me torna mais puro Vejo livros queimando e iluminando o mundo Querem minhas asas, não pago esse débito Censura imposto da inveja sobre o mérito A nudez na minha palavra me torna mais puro Vejo livros queimando e iluminando o mundo De volta pro futuro eu vi skates voadores De volta pro passado a terra é redonda, senhores Redondo igual o mundo, conservador comum Homofóbicos não ouviram The Dark Side of the Moon Se reclamam, viram comunista e ganham sermão Ainda querem dar ração humana pra população Pro silvo escravizado a prisão é bar E pro doutor X9 a prisão é domiciliar Na rua é deitadãozinho, roubou a maçã mordida de erva Porque a fome é grande e a justiça é cega Só ela que não viu que a balança quebrou Tá cheio de arma no morro, quem será que levou? Bandido bom é bandido morto andão dizendo Jogando uma bomba no senado o herói estaria sendo? Não sei, só sei que tá na hora de partir Prefiro morar em Marte do que ser mais um Marte Não é brindado não, é blindado, alfabeto Blindado Não é brindado não, é blindado, alfabeto